Galera, hora ou outra eu acabo encontrando pessoas que acabam passando por esse mesmo problema, por essa mesma dificuldade e antes de mais nada, esse vídeo não é pra julgar o cenário de ninguém, o caso de ninguém mas uma opinião minha sobre como você pode potencializar o seu sucesso, a sua possibilidade de sucesso quando você chega no Canadá, quando você chega no Quebec ou qualquer outra província do Canadá ou até qualquer outro país do mundo às vezes você está querendo sair do Brasil, querendo mudar, às vezes até no Brasil mesmo, mudar de cidade isso que eu vou comentar aqui pra vocês hoje pode determinar o seu sucesso pra qualquer coisa que você for fazer quando você sai do seu meio ali, da sua cidade porque normalmente eu lido com algumas pessoas aqui, eu conheço algumas pessoas que vêm pra cá elas ficam aqui bem pouquinho tempo, seja com um residente permanente ou seja com qualquer outro tipo de visto elas vêm pra cá, chegou agora, aí elas vão, fazem, começam a fazer as coisas e aí elas vão e ficam aqui um mês, dois meses, três meses e já, ai não tá dando certo, vou voltar pro Brasil ou até seis meses, volta pro Brasil ou até um ano, volta pro Brasil e o que eu quero dizer com isso? Pra gente dar certo em alguma coisa, pra gente fazer funcionar ou pra gente até estabelecer qualquer opinião que a gente possa ter a respeito de alguma coisa a gente precisa de tempo e infelizmente as coisas no Canadá são muito mais lentas do que as coisas no Brasil o ritmo de vida aqui ele é muito mais devagar, muito mais lento do que é no Brasil então talvez as coisas elas vão levar mesmo um pouquinho mais de tempo não que isso seja ruim isso é uma coisa boa, é um formato de vida, é um estilo de vida que eles tem aqui mas as coisas elas vão levar mais tempo pra serem conquistadas aqui tem coisas que mesmo que você consiga em tempo rápido quando você chega aqui essas coisas elas só vão acontecer no tempo certo elas só vão acontecer no tempo devido e elas vão levar mais tempo então quando você chega aqui, quais são as suas necessidades básicas aí? quando você chega, aí você tá no aeroporto aí você vai ter que procurar talvez alguém que você conheça pra poder te dar alguma dica pra você ficar aí os primeiros dias aí depois disso você vai ter que correr atrás de fazer os seus documentos de abrir uma conta no banco de procurar talvez conseguir uma linha de celular pra conseguir ligar e resolver os seus problemas depois você vai ter que procurar uma casa e alugar e ver quais são os procedimentos pra alugar a casa depois você vai ter que procurar aí uma forma de melhorar a sua fluência no seu idioma aqui pra poder ter mais possibilidades de trabalho e aí conseguir procurar um trabalho então são várias etapas, várias escadinhas que você vai subir e todos os dias, como eu comentei com vocês na nossa última live todos os dias, mesmo que você esteja aqui há um ano, há dois anos, há três anos todos os dias que você vence uma etapa que você tem como imigrante aqui uma outra etapa começa tá? então sempre você vai estar vivendo um desafio sempre você vai estar vivendo uma nova necessidade de conquistas de crescimento até que você chegue num dado momento onde você fala poxa, eu já vivi todas as etapas básicas e agora eu estou aí no cruise mode que é aquele momento onde você já tá no automático você já conseguiu conquistar todo o básico ali e o momento pra você chegar talvez nesse cruise mode nesse momento onde você tá no automático no piloto automático ali talvez seja demorado talvez vai levar aí três, quatro, até cinco anos pra você conseguir de fato chegar no piloto automático no momento em que você talvez já comprou seu carro já comprou sua casa já viveu o inverno algumas vezes já sabe quais são as limitações do inverno, do frio, da neve já viveu as outras estações já viveu os valores, as coisas os costumes que a gente tem quando a gente tá integrado numa nova sociedade numa nova província num novo idioma então tudo isso você vai conseguir ver somente depois de alguns anos dois, três, quatro, cinco anos é difícil eu estabelecer pra vocês exatamente qual é o período mas eu diria que um período entre três a cinco anos é um período bem saudável pra você permanecer ter paciência e persistir porque qualquer período menor do que isso é muito difícil de você estabelecer uma opinião porque você não passou ainda pelas fases básicas como eu mencionei pra vocês e inclusive pra vocês verem como eu não tirei isso isso era uma opinião totalmente minha mas eu descobri que naquelas palestras quando você chega aqui no Canadá como residente permanente eles oferecem algumas palestras aí pra novos imigrantes e nessas palestras inclusive eles mencionam pra você não ir embora antes do terceiro ano porque no terceiro ano até o terceiro ano mais ou menos é com onde você vai ter vivido algumas coisas importantes pra sua integração então acabou batendo aí muito interessantemente com o que eu tô falando pra vocês se você quer dar certo se você quer fazer o seu projeto de migração o seu projeto de vinda para o Canadá e novamente independente do seu visto independente das tuas expectativas se você quer dar certo aqui tenha paciência espera alguns anos e não alguns meses isso é muito importante e isso algumas pessoas até falam poxa mas se eu esperar muito tempo eu não vou ter a possibilidade de voltar pro Brasil e até talvez pegar o meu concurso público de novo reassumir a minha vaga ou até tava numa empresa aí mesmo que privada há bastante tempo e é capaz que eles te peguem de volta né você possa ser contratado de novo e voltar pra aquela empresa mas não venha pro Canadá com esse pensamento não venha com o Canadá com a possibilidade de voltar com a possibilidade de retomar aquilo que você deixou pra trás venha com como se fosse mesmo tudo ou nada como se você já tivesse perdido tudo lá atrás e que você tenha que dar certo aqui você não tem outra opção a não ser dar certo aqui porque dessa forma você vai fazer tudo pra dar certo você vai correr atrás você vai tentar se integrar você vai aprender o idioma as coisas elas vão acontecer as coisas são naturais se você segue os passos né os passinhos básicos ali você vai dar certo não tem uma outra opção além dessa né agora se você vem mesmo com essa coisa de ah não mas eu vou ver vou testar vou ver como é que vai ser e se não der eu voto e se não der não não tenha isso como plano B o seu plano B deve ser se essa profissão não deu certo no Canadá eu vou tentar isso se isso não deu certo eu vou tentar isso mas no Canadá e aí depois que você se esvaiu de todas essas opções aí todos os seus planos possíveis e não deu certo 3, 4, 5 anos aqui você falou ah mas eu não me adaptei por causa disso por causa do idioma por causa do frio por causa disso por causa daquilo aí sim você pode de fato tomar uma decisão e falar não chegou o meu momento eu vou voltar pro Brasil o que eu acho muito difícil tá eu acho muito difícil que uma pessoa depois que ela ficou aqui esse tempo ela vai tomar a decisão de voltar pro Brasil porque ela já acostumou ela já viu quais são as grandes dificuldades e como passar por cada uma delas né como ultrapassar essas barreiras isso se torna natural tá isso é uma coisa que só vai acontecer com o tempo fica aí um pouquinho dessa dica pra vocês né pra que vocês possam potencializar o sucesso de vocês ao vir pro Canadá ou ao sair do Brasil de forma geral tá se vocês tem outras dicas a esse respeito aí coloquem também nos comentários pra ajudar outras pessoas que possam estar passando por esse tipo de dificuldade e como de costume passa aqui embaixo já dá aquele like dá o curtir aí pra gente saber que você tá curtindo esse tipo de conteúdo e também se inscreve no canal se você não é inscrito ainda e a gente se vê no próximo vídeo grande abraço pra vocês peace l l l l l l l l l